O primeiro que era pra gente recortar e colar, um meio era aquela piramidizinha? Isso. Vou explicar o porquê, tá? Ah, que eu acertei. Professora. Oi, João Matheus. Peraí que eu vou ter que sair aqui no meu celular. Não dá tanta... Ele fica uma hora ver vocês, outra hora fica preto, tá? Mas você tá conseguindo ouvir bem? Sim. Então, não sai ainda não. Espera um pouquinho, ó, porque são 1h14 já, 1h40, vai cair a conexão. Aí eu vou dar aqueles 20 minutinhos pra vocês, aí vai começar a professora Dora. Aí nesse intervalo desses 20 minutinhos, aí você troca. Tá bom? Ô, professora. Hã? Oi. Caso descarregue esse celular, aí não der pra carregar, eu posso conectar sobre o meu computador, mas ele não tem... Pronto, tá gravando. Tá? Agora apareceu. Obrigada, João Gabriel. Então, olha só. Voltando aqui, então. Então, já foi dada a fração aqui. 1,5, tá? Ou simplesmente 1,5. Eu posso ler simplesmente 1,5 também. Todas as vezes que aparecer essa fração 1 no numerador e o 2 no denominador, eu leio 1,5 ou 1,5 ou metade. Tá? Dá na mesma. 1,5, 1,5 ou metade. Dá na mesma esses três nomes, tá bom? Então, qual das duas figurinhas que estavam lá na lateral, que significa que foi usada metade dela pintada e a outra metade não? É essa piramidezinha aqui que vocês formaram. Olha só. Ela está dividida 1,2,3,4,5,6. Ela tem seis partes repartidas, tá? Só aqui dessas seis partes, três foram pintadas e três não foram pintadas, tá bom? Então, por isso que ela é 1,5 ou metade. Olha só. Se eu passar a régua bem aqui no meio, aqui eu estou acompanhando o meu mouse, olha só. Daqui pra cima, metade foi pintada e daqui pra baixo metade não pintada, por isso que ela é chamada de metade. Tá bom? Entenderam? Aí, então, era só colar essa figurazinha aqui, do lado, onde está escrito figura. E aqui do outro lado, como se lê. Então, vocês vão escrever 1,5 ou metade ou meio, tá bom? Se quiser escrever essas três maneiras, melhor ainda, quem quiser escrever essas três maneiras, melhor ainda, tá? 1,5 ou metade ou meio, tá bom? Aqui não está escrito meio, mas meio também está certo se colocar, tá bom? Bom, na parte de baixo já foi dada a fração, tá? Essa fração aqui é em formato de pizza, lembra que eu falei pra vocês? Toda vez que a fração for redonda, ela está no formato de pizza. Marlos, tá me ouvindo? Tá? Você saiu do outro, você tem que sair da outra conexão, tá bom? Não saí, não dá, não consigo. Hã? Ele ficou branco, não consigo sair. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, olha só. Essa daqui, ela é em formato de pizza. Essa fração, ela é redondinha, que parece uma pizza dentro de uma caixa, né? Ela foi partida em quantas partes no total? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 partes no total. O 8, então, ela vai ficar na parte de baixo, como denominador, tá bom? E na parte de cima, os pedaços que eles foram pintados ou destacados. Quantos? 1, esses de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha fração ficou 7 oitavos. O pintado em cima, olha só, o 7 em cima, ele é o meu numerador e o total embaixo, como denominador. 7 oitavos, tá bom? Como se lê? 7 oitavos, tá? A pronúncia, às vezes, nós pronunciamos 7, mas não é 7 com i, tá? 7 com e. 7, tá bom? Embaixo. Bom, esse de baixo aqui, deu somente o nome, como se lê. 2 terços. 2 terços. Então, eu sei que o terços é a parte de baixo do denominador e o 2 é a parte de cima do numerador. Pronto, é só eu vir aqui e montar. Olha só, 2 terços. O terço embaixo do denominador, como denominador e o 2 em cima, como numerador. Então, qual é a figura que representa 2 terços? O 2 numerador é a parte pintada. E o 3, o denominador, é a parte do todo. Então, a figura é esta outra aqui, olha só. Temos 3 no todo, 1, 2, 3 e 2 pintados, 2 terços, tá bom? Fácil, né? Tranquilo? Todo mundo tá tranquilo? Dá um joinha, você tá tranquilo. Isso. Essa última. Essa última fração aqui. Então, vou contar o todo, colocar no denominador. Então, o todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu todo tem 6. Vou colocar no denominador, olha só o 6 aqui embaixo. Quantos pedaços foram pintados, destacados ou retirados? 1, esse roxinho aqui. Então, o meu 1 vai ficar no numerador. Como que ficou minha fração? 1, 6. Como se lê 1, 6, tá bom? 1, 6. Número 6. Pinte a figura, pinte na figura a seguir, uma fração que representa o inteiro. Então, como eu expliquei ontem pra vocês. O nome já tá dizendo inteiro. Então, eu vou pintar o inteiro, eu vou pintar o todo. Tá? Vou pintar todas as partes que tem aqui. Quantos que foi dividida essa parte aqui? Quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu 9 vai ficar embaixo como denominador. E quantas partes foram pintadas? O inteiro, o todo. 9. Então, ficou 9... Como que eu leio essa fração? 9 nomes. 9 nomes. 9 nomes. 9 nomes. Isso mesmo. 9 nomes. Mais lá na frente, na apostila, eu vou explicar pra vocês que quando tem o numerador e o denominador o mesmo número, ele é igual a 1. Tá? É igual a 1 inteiro. Por isso que fala 1 inteiro. Quando tem o numerador e o denominador o mesmo número, não importa o número. Se for o mesmo número, essa fração aqui, ela vai ficar 1. Ela vai virar 1. Tá? Mais lá na frente, eu vou explicar pra vocês. Se fosse 10 décimos, 1. Ia ser 1. Se fosse 2... 2... Como que fica embaixo? 2 metade. 2 meios. 2 meios. Ele ia ficar 1. Se fosse 3 terços, ia ficar 1. Se fosse 4 quartos, ia ficar 1. Se fosse 5 quintos, 1. Se fosse 13 trezeavos, 1. O numerador sendo igual ao denominador, a minha fração, ela é igual a 1. Tá bom? Mais lá na frente, a prova vai explicar direito pra vocês isso daí. Tá? Todos terminaram de corrigir? Tá tudo certo de vocês? Tudo? Tudo? Perfeitamente certo? Certo? Ok. Então, já que está tudo totalmente certo, vocês vão pegar pra mim agora. Nós ainda temos 15 minutos de aula. Eu quero que vocês peguem pra mim matemática na apostila do segundo bimestre. Matemática na apostila do segundo bimestre. Nós paramos na página 6, então nós vamos fazer a página 7 hoje, tá? Coloquem a data na página 7. De matemática do segundo bimestre. Hoje é dia 22 do 5, 22 do 5. Ô, profe, você pode perceber aqui na página 7 tem aquela figura que a gente colou, aqueles triângulos. Verdade. Isso mesmo. Uma mercedo, Jorge. Professor, isso aqui dava pra ser como tarefa pra hoje, né? Verdade. Mas fiquem tranquilos. É melhor nem ter essa ideia, mas... Né? Pronto? Colocaram a data? Dora, esse vai ser o nosso descanso ou vai ser recreio? Não, vai ser o descanso primeiro. Recreio de vocês vai ser quando der o próximo da professora Dora que daí cair, tá bom? Que daí cair ali vai ficar. Hoje é dia 22, profe. Hoje é dia 22 do 5. 22 do 5. Coloquem a data. Bom, essa número 4 tá pedindo pra vocês assim, olha só. Pinte de verde, não importa se é o claro, não importa se é o escuro, tá? Verde. Pinte de verde. Duas das três partes iguais de cada figura. Duas. Então, eu tenho o primeiro desenho, tá? Tá repartido em três partes, tá repartido em três partes. Vocês vão pintar duas. Só duas partes. E nós temos o segundo desenho, que é o gráfico da pizza, né? A fração da pizza. Vocês vão pintar duas partes também. Tem três partes. Vocês vão pintar duas partes da gráfica da pizza também. Tá bom? Da fração da pizza. Podem pintar, que eu tô esperando. Pronto? Pronto, Arthur? Pronto. Quinto ano, por favor, tá? Vocês me façam pintura bonitinha, tá? Pintura sem deixar espacinho branco, tá bom? Bem bonito. Isso, Duda. Isso aí, Maria Eduarda. Terminei. Aí, tô lá, terminou. Tá. Então, olha só. Na letra A, na letra A, está falando assim. Qual fração você pintou... Eu não terminei de pintar. Vamos, João Matheus. Então, acelera. Tá. 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 Pronto? Ainda não, tô pintando o último. Eu também, tô quase acabando. Vamos. Falta a última. Vamos ligar as turbinas dos dedinhos. Eles estão falando, hoje é sexta. Hoje não precisa ligar. Hoje que precisa. Temos que acelerar pra chegar logo no final da aula. Pra sextar, não é? Não é? Pra sextar logo. Se a gente acelerar, se a gente acelerar, a gente vai conseguir acabar a aula quatro horas. Não. Vamos lá. Então, na letra A, tá falando assim. Qual fração você pintou em cada figura? O todo na parte de baixo e o pintado em cima. O todo embaixo. Qual é o total que cada figura está repartida? Três. Três. Muito bem, Gabriela. Três. Então, o três vai ficar no denominador e em cima. Quantos pedaços vocês pintaram em cada figura? Dois. Dois. O dois vai ficar no numerador. Como que fica, então, essa fração? Dois terços. Entendeu, Lucas? Lucas, tá tranquilo, Lucas? Tá entendendo? Dois terços, tá? Mas, Sarah, no quarto ano, aprendi fração com uma facilidade muito grande. Que bom. Que bom, porque vai usar bastante agora no quinto. Letra B. Como se... Letra B. Como se lê essa fração? Dois terços. Dois terços. Tirem o áudio. Ó, já me avisou aqui que daqui a dez minutos vai cair, tá bom? Então, quando cair, vocês já sabem. Tem aquela pausa e depois já vem a professora Dora, tá? Professora... Faltou quantas pessoas hoje? Não entendi. Faltou quantas pessoas hoje? Duas. Ana Beatriz e o Enzo. Mas estão justificados, tá? As mães dos dois conversaram comigo já, não explicaram. Bom, então, olha aqui. Vocês estão vendo aqui como que ficou? Professora. Olhem como que ficou a pintura. Ficou a pintura. A correção, tá? Dois terços da letra A. Como se lê essa fração? Professora. Oi. A sua voz travou pra mim. É a sua conexão, Marlos. O restante tá me ouvindo normal? Você tá me ouvindo? Professora, a sua voz tá travando. Boa. Então. Cadê boas, Marlos? Deve ser a sua conexão, Marlos. Eu não tô ouvindo bem, não. É a sua conexão, então, Marlos? Às vezes você tá muito longe de onde tá o seu aparelhinho do Wi-Fi. Acontece quando tá muito longe, né? Aí fica caindo ou travando toda hora. Bom. Corrigiram já o de vocês? A letra A ficou dois terços. E a letra B, como que se lê? Dois terços. Com C cedilha, tá? Dois terços. Com C cedilha. Oi, Gabriela. Precisa escrever isso que tá aí embaixo? Não. Isso daqui aqui embaixo, não. Isso daqui, não. Não precisa escrever. Tá bom? Número cinco. Todos esses retângulos são de mesmo tamanho e foram divididos em dez partes iguais. Então, olha só, já tá dando uma dica aqui. Dez partes iguais. Significa que o meu denominador sempre vai ser dez. O meu denominador da fração sempre vai ser dez. Porque ele está dividido em dez partes iguais. Então, o meu denominador sempre vai ser dez. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a que representa a parte que ficou em branco. Então, por exemplo, esse daqui da letra A. Se eu já sei que o meu total fica embaixo, qual é o meu total? Dez. Então, eu já sei que dez é o meu denominador. A parte pintada, quantos que eu tenho? Uma, duas, três. Então, vai ficar lá na parte pintada, três décimos, certo? Três décimos, porque o três vai ficar como numerador e o dez vai ficar como denominador. Três décimos, tá? Lá na parte pintada, onde está escrito parte pintada. O outro, parte em branco. Quantos pedacinhos está branco? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vai ficar como numerador e o dez vai continuar como denominador. Então, parte em branco, sete décimos. Fácil, não é? Então, eu vou marcar aqui para vocês um minuto para vocês fazerem a letra B, C e D. Rápido. Um minuto. É quando, tipo assim, não tem nunca na fração o número maior ficar em cima e o número menor ficar embaixo? Eduarda, pode acontecer sim, mas ainda não é o caso aqui que vocês estão estudando, tá bom? Mas lá na frente talvez vai aparecer alguma que eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Tá bom? Tá. Eu tô perdido, hein? Terminei, professora. Maria Eduarda, terminou? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou subir a tela aqui para vocês verem a correção, tá? Então, nós já vimos que a letra A ficou parte pintada, três décimos, parte em branco, sete décimos. Na letra B, parte pintada, oito décimos e parte em branco, dois décimos. Dois décimos. Tá? Cadê o Lucas? Lucas, cadê você, meu filho? Sua imagem, Lucas. Tá entendendo, Lucas? Tá conseguindo entender? Tá. Oi, Arthur. Eu quero saber o que eu gosto. Aqui, ainda no quinto ano, a gente vai aprender sobre operação com fração. Quer dizer, fração mais fração. Vamos, vamos aprender sim. Mas ainda, tipo, tá muito longe ou já tá chegando perto? Mais ou menos, tá no meio terro. Mas não se preocupe, vamos viver um dia de cada vez. Vamos aprender bem essa parte agora, pra quando chegar na outra parte, vocês saberem tirar de letra, tá bom? Doutora, ela é logia, a gente vai aprender? Elogia? Ela é logia? O que é isso, João Matheus? Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. É logia? É sim, eu perco. É logia? Pera aí, João Matheus, deixa eu só terminar de fazer a correção aqui antes que caia a conexão, tá? Depois eu vejo direitinho e aí você me pergunta que eu vou saber responder pra você, tá bom? Vamos terminar aqui a nossa correção. Letra C, parte pintada, seis décimos. Parte em branco, quatro décimos. Quatro décimos. E na letra D, parte pintada, cinco décimos. Parte em branco, cinco décimos. Pergunta, primeira bolinha, pergunta. Em qual item foi pintado a maior fração do todo? E a menor. Então, a maior fração do todo foi na letra B e a menor na letra A. Podem responder. A maior na letra B. Olha só. A maior na letra B foi a maior pintada. E a menor na letra A, que foi a menor pintada. Ok? Embaixo. Professora, é isso. Professora. Só um minuto, João Matheus. Só um minutinho, já pra eu terminar aqui a gente fazer a correção. Embaixo. Em qual item ficou em branco a maior fração? E a menor. Então, a maior fração ficou em branco a letra A e a menor o B. Agora só inverteu a resposta da primeira pergunta. Então, na segunda bolinha, vocês vão escrever. Davi, tá acompanhando, Davi? Eu tô passando na borracha, eu errei. Na segunda pergunta, então, vai inverter a letra A. A maior na letra A e o menor na letra B. Porque se tivesse outro menor, tipo assim, do branco, se tivesse outro menor, se o, tipo assim, no branco não fosse o A. Aí seria outro maior, né? Não seria o B. Verdade. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, entendi, João Matheus. Vamos sim. Qual é o nome disso? Isso daí é usado também como fração. Ela pode ser usada também como fração. São os quadradinhos que estão partidos no meio. Mas não tem um nome específico? Não estou me lembrando agora exatamente o que que é. Eu vou pesquisar e depois eu falo pra você, tá bom? Ou se você descobrir também, você depois me fala também, tá bom? Depois que a gente voltar, tá? Bom, que relação é possível observar? Professora. Oi. O que que era que ele tinha mostrado? Eu não vi. É tipo um quadrado, repartidos quadradinhos no meio, assim, ó. Que relação é possível observar nas duas respostas anteriores? Então, foi o que eu falei pra vocês. Só inverteu a resposta da letra A, inverteu na letra B, tá? Porque a pintada e a não pintada vai continuar sendo a mesma resposta. Então, só inverteu a ordem. Olha se vocês colocaram certinho, ó. Na primeira pergunta, a resposta é a maior na letra B e a menor na letra A. E na outra pergunta, o contrário, a maior na letra A e a menor na letra B. Corrigiram de vocês? Ainda não, prof. Bom, repito. Corrigiram, prof? Como assim corrigiram? Pra vocês olharem se vocês escreveram certo. Ah, tá. A gente já falou do corrigiram. Porque, de certo, eu pensei que você já tinha feito. Eu falei, ué. Não, não. Bom, então só confirmando. Vai cair a nossa conexão, tá? Vocês fiquem observando lá que a professora Dora que vai mandar a conexão. O link pra vocês conectarem de novo depois, tá bom? E aí, às 15 horas, eu mando pra vocês de novo. Tá? E não é pra me ligar. Ficar me ligando. E outra coisa. Quando retornarmos, eu quero todos com agenda. Tá? Que ontem aconteceu de aluno estar sem agenda. Então, estejam com agenda. Tá bom? Quando nós voltarmos, tá? Então, ó. Um beijo que já vai cair. Beijo, 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 beijo. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.